Música Bem-vindo ao Gente da Banda, o programa que liga a diáspora ao país e a Angola e os seus filhos espalhados pelo mundo. Chama-se Orestes dos Santos, tem mais de 40 medalhas, ganhas em países como Estados Unidos, Inglaterra, Itália e África do Sul. A história do campeão começou em Pretória e luta Shotokan Karate, mas não é o único angolano. De Marte Pena fez-se campeão africano de artes marciais mistas no último combate. Trabalha duro, treina até soar, dá o seu melhor e com isso desenvolve habilidade. É obrigado a aumentar a capacidade de controlo dos movimentos do adversário. Saba Takari, tanto é assim, que já está no segundo dan e foi escolhido para dar formação aos mais novos da academia. O seu lado mais notável e talvez a razão de somar tantos troféus seja a disciplina e a perseverança, considera Shiham Ravimudle, seu mestre. Descobriu-lhe numa escola primária e com 11 anos convidou-lhe para treinar nesta academia de Shotokan Karate, em Pretória. O que faz o Oresto tão dinâmico e poderoso é a sua disciplina. O que faz o Oresto tão dinâmico e poderoso é a sua disciplina. Luta Artes Marciais Misters, MMA, na categoria dos 62 a 64 quilos. Seu último combate durou 52 segundos e consagrou-lhe campeão africano da modalidade. Seu mestre já foi campeão quatro vezes nesta categoria na África do Sul e seis em kickbox. Ele considera que De Marte luta com a força da alma. Acredita que o angolano tem tudo para se tornar campeão do mundo de MMA. Assistimos a um dos seus treinos em tempo de férias. Usa força, aproveita o vento para aumentar a resistência em combate. Exercita a respiração empurrando o pneu. Entende-se que o segredo das vitórias está nos campos de treino. O seu estilo de luta mais desenvolvido é o Muay Thai. Apesar de já ter passado pelo kickbox, tem amigos que acreditam em si e já o têm como fonte de inspiração. Mas a segurança do campeão está também na fé que a família alimenta pela sua carreira. Em casa, De Marte vive com irmãos e primos que são o apoio familiar que ele precisa. Eu quando penso no De Marte, penso sempre na paixão que ele demonstra para as pessoas que ele ama. Eu às vezes vou assistir o De Marte a treinar. Ele quando treina nem olha para mim, nem tem tempo para sorrir para mim. Ele é muito dedicado e muito focado. E eu acho que ele é assim comigo também. Quando fala-se de Marte, eu falo de uma pessoa dedicada, de uma pessoa que realmente sabe o que quer e vai para o treino do que quer. O campeão da África tem regras de conduta que são exigidas internacionalmente e dieta própria, que precisa de ser sustentada, mas os valores que tem não são suficientes para isso, razão pela qual lançou-se numa campanha de recolha de patrocínios. Nós temos mais companhias aqui que patrocina, mas só quando você luta. Então fica complicado, você fica quatro meses sem lutar, não tens apoio. E se houver companhias angolanas que possam ajudar, seria o máximo. Ele é sorridente, apesar de nos combates não poder expressar isso. Saio muito pouco, muito pouco, não fecho as mãos, não muito. Gosto de sair de vez em quando com a minha namorada que existe agora. Com a minha família, sempre gostamos de conviver em família. Em pouco menos de uma década de Marte, Pena já passou por ginásios de renome na África do Sul, como o Yans Martial Arts, Tiger Dragon Muay Thai e Unsputed Fight Club. Falar de Angola é lembrar das brincadeiras na areia, dos carros de lata, da garrafinha e da corrida de pneus. Mas o Orestes não tem o mesmo afeto distante do país, porque a família está toda em Luanda. Confessou-nos que o que mais lhe liga a Angola é a música e a saudade que sinto da família. Zumba, ter o cu duro também, é isso que me conecta com Luanda. Muitas saudades da minha família, da minha mãe. Os meus irmãos, minhas irmãs, meus primos, minhas primas, tios e tias, meu pai. Mas posso dizer que estou mais habituado agora, porque já estou aqui há 9, 10 anos, 11 anos, fora daqui sozinho no país, sem a família. Me habituo. De volta a Angola procuramos a dona Madalena Kangunga, a mãe do campeão. Proprietária deste estabelecimento, nas proximidades do Aeroporto Internacional, 4 de Fevereiro. Alex dos Santos, irmão mais velho, também esperou por nós, para mostrar-nos os feitos do vencedor. Em cima da mesa, prémios e taças que lembram cada uma das conquistas. Melhor estudante da Associação de Karaté de 2006. Medalhas ganhas nos Estados Unidos, China, Itália, Inglaterra e África do Sul. Euríte dos Santos é sua irmã e considera-o solidário. Tem um fundo do coração muito bom, muito extenso e muito aberto para ajudar qualquer pessoa que estiver a precisar e fazer tudo que tiver o alcance dele para ajudar. Também já treinou o Karaté, quando ambos partiram para a pretória. Hoje, entende que cada medalha ganha pelo irmão, representa mais uma vitória para o seu povo. Ah, mano, volto aqui, preciso de ti, quer para me proteger sempre, por isso força aí, continua a agotar e traz as medalhas para Angola, porque esse é o teu povo. Do irmão mais velho, a surpresa de que os treinos de infância tivessem influenciado orestes até chegar aos níveis atuais. Alex continua a treinar, mas não mais judo, onde chegou ao segundo dano. Treina agora jiu-jitsu, a considerada arte da sua vida. Então eu sentia que tenho que ter alguém, estás a ver, para seguir as minhas pisadas. E era ele, o meu irmão. Levava posteiro para assistir e depois chegou um momento que eu via que ele tinha que praticar também comigo e matriculei na escola. Quando eu cheguei da Suíça, essas foram as medalhas que eu encontrei na minha casa, onde a minha mãe vivia, aqui na Rua 20, no martes. Então foram essas que marcaram mais a minha vida ou a minha relação desportiva com o meu irmão. Dona Madalena é superprotetora. Ensinou aos filhos o uso correto da arte. Sempre fizeram calmos. Calmos, 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 calmos. E só se dá conta se por acaso alguém perguntar e eles tiverem que se identificar, porque senão não tem nada a ver com aquilo que eles praticam, assim como a pessoa. C reforma. Graças a Deus. No arrema. Siga a Deus. Siga a Deus. F quote. F monde. Fute. Faste. Fungu.